Hum, quer dizer que a Júlia tem um crush secreto Hum, ai, nós sabemos quem que é, né? Com certeza é o Júri Nelson Ai, garota, vê se me erra Ai, nossa, fica falando de mim 24 horas por dia Ah, ah, ah Do Jujum, o Júri Mas por que o que eu fiz E sempre a aprender a comigo não mexer É, Júlia, sentada do lado do seu crush, hein? Crush? Tá amarrado, sai pra lá O que essa garota fez comigo, eu, hein? Aqui todo sujo Hum, sai pra lá, digo eu Eu riquíssima com um pobretão desses, Rafi Vê que bonitinha, caiu internosa aqui Vou fazer um bolo, seja o que Deus quiser Se ficar da hora, acho que a Jú vai querer A massa tá boa, vou virar aqui na forma É só esperar um pouquinho que já vai estar de boa Cresce, cresce, cresce O bolo vai ficar top, olhe, olhe, olhe Ah, ah, ah Cresce, cresce, cresce O bolo vai ficar top, olhe, olhe, olhe Ah, ah, já assou Não tá ruim, olha só Isso aqui Acho que vai querer Ela não vai perder Júlia, vem aqui na sala e um minuto espera Eu te fiz uma parada, garoto, vê se me erra Júlia, vem aqui na sala e um minuto espera Mamãe, eu não quero nada, mas tô indo pra espera Júlia, olha que absurdo, esse bolo é um tudo Mamãe, eu quero isso tudo Júlia, espere, senta Júlia, fui eu que fiz tudo, eu me isso, eu sei muito Amo muito tudo isso Júlia, experimenta Eu não gosto do bolo, eu não gosto do que eu faço Nunca chego nesse ponto Ai, meu coração Voltei, voltei, voltei E aí, Júlia? É, Júlia Nelson, você conseguiu Conseguiu Me fazer com que eu me afastasse de você Você não colocou o recheio Só uma cobertorazinha de nada De um, assim, de um milímetro Pô, só o recheio? Aí, cara Errei de novo, velho Ai, ai, nossa, que fome Ah, já sei Vou ligar pro Júlia Nelson Ele sempre atende os meus pedidos Aquele trouxa Não sei se ela Curtiu meu bolo Acho que eu vou largar a mão de ser bobo Agora eu quero Ficar na minha Meu telefone E tocou, olha quem diria Vem aqui na minha casa Eu vou te esperar Um lance eu queria Por favor, vem cá me dá Já tô indo aí Já tô indo aí O que mais quer? Eu já tô indo aí O que mais quer? Só isso eu tô com fome Vem assim que tu puder Só isso eu tô com fome Vem assim que tu puder Ele chegou aí Que mané Ele chegou aí Que mané Júlia trouxe nosso lanche Vamos entrar pra comer Quem falou que eu queria Companhia para comer Só te agradecer mesmo Pelo lanche Bye bye Júri Nelson Ô Júri Nelson Ah Júri Nelson Ah Júri Nelson Ah Júri Nelson Eu pareci Trouxe Júri Ai Só jurei Nelson mesmo Aquele babaca Que linda Júlia Ai mamãe Eu sei É natural Não fiz uma harmonização Não dá fácil Júlia, Júlia Olha aqui Você deve estar achando Que eu sou alguma bobinha Né? Não mamãe Não tá escrito nessa testa Eu vi você chugando Pelo Júlio Nelson Ai eu fico nervosa Olha Me dá isso aqui Chama o Júlio Nelson agora Ele vai ser o nosso convidado especial Não, não, não Não, não Já retira o que disse Eu posso entregar os meus anjos Mas aquele Aquele menino aqui não Não, não Não Júlia Acorda Por favor Af Anda Júlia Chama Oi Júri Vamos pra casa Uai Tô no madame É Júlia Nelson Ela quis dizer Que você vai ser O nosso convidado especial Vem Não é isso Júlia Convidado Especial Vamos Acho que eu aceito Ai Ai Obviamente Meus materiais escolares Tem que ser do Now United Obviamente né Os meus queridos Ai Vou assistir Vou assistir Minha banda do ano O Joss pra mim É o gato do ano Ô Júlia O Júlia Aqui está chegando Mamãe Mamãe Não acredito Que esse sem noção Está vindo ai Pra tirar minha atenção Na hora que eu vou ver televisão Júlia Júlia Não acredito Nisso não Eu amo essa banda inteira Meu som preferido Ainda sei essas danças Tudinho Mentira Não fala isso comigo Então me prova Que é um United Moleque Fingido Falar os nomes Dos membros Tudinho Quero ver Se você dança igualzinho Os nomes dele Beleza Primeiro Diara do Senegal Segundo Lamar Do Reino Unido Terceiro Sabina Do México Anne Do Brasil Rina do Japão Rina da Coreia do Sul Christian da China Bailey da Filipinas É que mais que eu posso dizer né Josh do Canadá Joalim Finlândia Que eu amo demais Quem mais assim Noor Que chegou agora Décima sétima membra A Melayne E acho que eu tô esquecendo Mais alguém Noah Tina E aí Quer mais? Deve que Então sei que é né Júlia Então toma ali dança Soubido na United ontem E tentei aprender Todas as coreografias Porque tá horrível Eu danço melhor Outra Deixa eu ver Caramba velho Ele dança melhor que eu Não gostei Júlia Nelson Nossa Até eu Quero aprender Esse negócio Esse negócio Nao Que legal Júlia Nossa Parabéns Júlia Acho que A Júlia Deve estar com inveja Eu também vou entrar Nessa Júlia Faz o sincronomado Meu Uuuu Ai eu nem sei Cali Júlia Júlia Not aan Não Júlia Tchau, tchau